Fala pessoal! Hoje tenho uma notícia surpreendente para vocês, algo que vai deixar todos vocês de boca aberta. Mas antes de revelar, quero pedir a todos que assistam até o final, deixem o like no vídeo, se inscreva no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso Ceará Sporting Clube. Vamos falar sobre um ex-jogador do vovô, o Nino Paraíba. Vocês se lembram dele? Pois bem, ele foi citado em um episódio bastante polêmico envolvendo manipulação de resultados de jogos, investigado pelo Ministério Público. E aqui vem a surpresa, Nino assinou um documento abrindo mão dos valores referentes à rescisão de contrato com o Ceará. Essa decisão foi tomada pelo jogador como forma de se desculpar com o nosso alvinegro pelo envolvimento nesse esquema. O acerto foi feito em maio, e embora o valor não tenha sido divulgado, o clube está juridicamente resguardado contra possíveis demandas trabalhistas futuras. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou que Nino Paraíba chegou a telefonar diretamente para ele, pedindo desculpas pelo ocorrido. Uma atitude que demonstra o arrependimento do jogador e sua preocupação em reparar os danos causados. Vale lembrar que após o rebaixamento do Ceará para a Série B, Nino teve seu contrato rescindido no final da temporada passada e posteriormente acertou com o América Mineiro. No entanto, após ser citado nas conversas com aliciadores, o lateral foi afastado das atividades do clube mineiro e, há um mês, anunciou a rescisão contratual, a pedido próprio. Nino fez um acordo com o Ministério Público para ser testemunha na Operação Penalidade Máxima Segunda, o que significa que ele não será acusado de envolvimento direto. Além disso, o jogador concordou em pagar um valor que será destinado ao Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social do município de Goiânia. No depoimento, Nino admitiu ter recebido valores em dinheiro para receber cartões amarelos em três partidas específicas. Porém, é importante destacar que o inquérito corre em segredo de justiça. A Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo MPGOL, está investigando a manipulação de resultados de jogos nas séries A e B de 2022, além de alguns campeonatos estaduais. E Nino Paraíba, que atuou em 55 partidas pelo Ceará no ano passado, marcou dois gols e deu quatro assistências, agora está lidando com as consequências desse episódio. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa notícia surpreendente envolvendo Nino Paraíba? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Lembrem-se de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações se gostaram dessa notícia exclusiva. Obrigado por assistirem e até a próxima notícia! Vamos juntos com o vovô! E aí!" E aí E aí